Beijo, 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 beijinho, beijão Todo dia tem um beijo na televisão O galão beija a mocinha, a netinha, o vovô A mamãe beija o bebê, bem lá no popô Beijo, um beijo, também desejo beijar Tem um beijo estalado, um beijo tampão Tem um beijo bitoquinha, um beijo beijão Tem um beijo de cinema, um beijo de amor Tem um beijo do amigo, um beijo de dor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Beijo, 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 beijo Beijinho, beijão Beijo, 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 beijinho, beijão Quando o vento bate forte, vem beijo apertado Quando a chuva tá caindo, vem beijo molhado Quando a gente tá no mar, vem beijo salgado O primeiro beijo é sempre O beijo lembrado Beijo, um beijo Também desejo beijar Será que tem beijo ruim? Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 eu quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom